E aí alguém falou que o Sul sustentava o Nordeste. Aí São Paulo, que é a locomotiva do país, que inclusive sustenta o país, né? Porque os impostos de São Paulo, que São Paulo mete na União, financiam o Nordeste. Aí o Nordeste morre. Morre nada. Duvido. Morre. Não morre. Morre. Da parada, de fato, você não falou nada que fosse vir a ser algo negativo em relação ao Nordeste. Agora você já foi chamado pra vários podcasts. E algum que tu não foi foi o Flow, velho. Das antigas, antes mesmo desse negócio todo que rolou, os caras já te chamaram e tu nunca foi. Por que tu nunca foi no Flow? O que é que rolou, assim? Nunca rolou nada, não. Eu tava até querendo ir já há um tempo. Só que aí o menino falou um negócio. Eu não lembro quem foi. Se foi o Monark, se foi o Igor. Mas não sei o que era. Eu acho que tinha uma deputada lá, se eu não me engano. E aí alguém falou que o Sul sustentava o Nordeste. Foi. Foi uma parada assim. E aí, mano, eu sou muito peidado com essas coisas, mano. Tá ligado? Eu tô piauí na minha barriga, mano. Porque, pô, não é porque eu tô frescando, não. É porque eu gosto mesmo. E só a gente sabe do que a gente sabe. Porque a gente gosta, tá ligado? A mãe da gente não acha a gente a pessoa mais linda do mundo. Quem é a melhor mulher do mundo se não é a minha mãe, tá ligado? Então, você vai falar da minha mãe, tá entendendo? Então, tipo assim, às vezes você não tem que ter motivos, não, pô. Não tem que ter motivos, não. Você gosta e tal. E pra nós que somos... Que somos... Principalmente nós, né? Nós que somos, assim... Meio cultural mesmo. Nossa, a gente se aprofunda na nossa própria história. Bairrista também, né? Eu sou até mais tranquilo. Já não sou bairrista, não. Mas eu me aprofundo muito na história. Na minha história, tá ligado? Tipo, o que é que o cara faz? Como foi que eu fiz sucesso e não foi me aprofundando na minha própria história? Minha mãe falando da minha mãe, falando da minha escola, como eu brincava. É a minha própria história. Então, pô, eu consegui tudo com a minha própria história. Quando eu volto pra ver as coisas do meu estado, de onde eu vivo e tudo mais, eu gosto muito. Eu passo a gostar dele, amar. E isso vira uma motivação pra mim, tá ligado? Tipo, sou menino do Piauí, morava lá no interior e tal. E hoje as pessoas conhecem e todo mundo sabe. Todo mundo conhece o Piauí e tudo mais. Mas, por exemplo, assim, hoje, como eu tô falando, eu levo na barriga, mano. Se não sabe onde é, é obrigado a ler. Quando vê uma foto minha sem camisa, tá lá o nome. Piauí. A pessoa lê logo. Primeira coisa. Olha o Piauí. Tá ligado? A cabeça faz logo isso, tá ligado? Aí o cara falou que tinha, que o SUS sustentava. E aí nós que conhece, que é a galera que construiu as calçadas que o caba anda, tá ligado? E os prédios que as grandes empresas dão dinheiro pra eles e pegam os impostos e lá, lá, lá. E toda essa putaria de dinheiro que a gente conhece. Que antes, um monte da gente foi lá, querendo mandar dinheiro pra casa, tá ligado? E aí trabalhava em condição desumana, tá ligado? E morria um bocado. E não voltava outros. E xenofobia. E aí bater no cara, porque o cara era da Paraíba. E perder a identidade do cara. O cara quer do Piauí. Que não faz tanto tempo assim, né? Não faz nem tanto tempo, não. Exatamente. Por isso que é sensível, tá entendendo? Porque não faz tanto tempo, não. E aí eu ia falar que sustenta. Aí eu fiquei puto. Aí no Twitter, falei um monte de... Eu já tava meio... Cabassado, tava... Todo esse teatro, Brasília, Bolsonaro, filho do presidente. Pum, acaba com tudo isso. Parece que tá jogando o trópico. Entendi. Entendi. Aí São Paulo, que é a locomotiva do país, que inclusive sustenta o país, né? Porque os impostos de São Paulo, que São Paulo mete na União, financiam o Nordeste. Aí o Nordeste morre. Morre nada. Duvido. Morre. Não morre. Morre. Sabe por que eu acho que não morre? Já tem gente morrendo de fome hoje, filho. Mas é porque eles não têm autonomia de fazer nada. Eles estão presos nesse sistema que é buro, burocrático pra caralho. Cara, a Coreia do Sul... Gente, olha, quando o Rio Grande do Sul tentou fazer isso, o pessoal tomou um pau lá. Lembra que o pessoal dizia... O Sul é meu país. O Sul é meu país, né? Pô, preconceitoso, tal, isso aqui. Eu amava, pra ser sincero. Pensou assim, isso também não existe. Será que não existe? Não existe, não. Será que isso daqui a 200 anos não é o ciclo natural? Não, não. A fragmentação do poder? Não, porque, assim, você teria esses países, né? Esse bloco, não sei como é que você chamaria isso, de uma desigualdade gigante. Pra São Paulo seria maravilhoso. Maravilhoso. Pra São Paulo, aí o Rio já começa a ficar porcaria o negócio. Mas, assim, São Paulo, eu digo o Estado, tá, gente? Que tem um bando de ladrão, corrupto, safado, sem vergonha. Nada envolvendo o povo do Rio de Janeiro. Tenho pena do que fizeram com o Rio. Pro Paraná seria bacana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas aí começa a subir, começa a ficar... Mato Grosso também produz muito. Começa a subir o negócio, vai ficando complicado. Vai pro Pará. Pará. Você vai pra toda a região amazônica, Manaus. Mas é que eu acredito no potencial das pessoas que vivem lá, tá ligado? A Coreia do Sul, há 30 anos atrás... Mas não é potencial, não é questão de potencial, é questão de infraestrutura. Tem que conhecer o país pra falar. Tá falando bobagem. Tá falando bobagem. Tá falando bobagem. É que eu tô no ramo filosófico da coisa, não é nada. Tá falando bobagem. Mas, então, a filosofia, pra ser uma ação, tem que ter uma praticidade. Sim, mas você tá dizendo que o Estado... Se não existir, ó, acabou São Paulo, acabou Rio de Janeiro, acabou... Tá o Ceará sozinho ali e o resto do mundo. O Ceará não ia conseguir se desenvolver? O Ceará é mais desenvolvido, né? No Nordeste que os outros. O Salvador, ou qualquer país... Eu duvido. Eu duvido que seres humanos com liberdade e vontade de viver, juntos, se unindo, não conseguem prosperar. Eu duvido. Tá. Aí você vai... Eu acho que eles não... Sabe qual que é a lógica que acontece? Tem um monte de dinheiro que a gente manda pro Nordeste, né? Ou São Paulo. E aí o que acontece? Fica toda a economia do Nordeste, e a minha namorada é de Aracaju, né? E fica toda a economia do Nordeste voltada no carguismo público, fica todo nesse aparato. E lá não desenvolve o... Tipo, não desenvolve a indústria, não desenvolve o comércio, porque o sistema tá todo viciado no dinheiro que vem dos impostos. Não, não é isso. Não desenvolve porque você tem políticos muito ruins que não sabem aplicar políticas públicas de desenvolvimento. Não cria um bom ambiente de negócios, porque a pobreza daquela gente favorece os políticos daquela região. Então, esse é um dos pontos que não desenvolve. Também não desenvolve porque não tem gente que pensa. Eu pensei em um projeto do Nordeste pro Brasil. Levei pro presidente, batizei do Bom Brasil, falei, ó, dá pra resolver a miséria e a fome no Nordeste desse jeito. Põe a Michele Bolsonaro pra dar tchauzinho, eu trabalho no bastidor, a gente resolve. Sabe o que ele fez? Rasgou o projeto e falou, não vai porque eu não vou pagar passagem de avião pra ela. Primeira-dama não tem direito a nada. Ó a cabeça. A cabeça do homem, tá? Mas aí você vai lá... Caralho, eu não consigo acreditar nisso, Joyce. Sério? Esse foi o motivo? Sério. E a ideia? E a ideia que você propôs? A ideia, eu busquei essa ideia, não inventei a ideia, eu fui buscar essa ideia na região mais pobre do país, que é a divisa entre Alagoas e Pernambuco, uma região chamada Catimbalbuíque. Já degusta o de Portal. Ah, a gente tava falando de fazer um flow lá em Fortaleza, né? Falou que a gente tinha que pagar aí o bagulho que o Monaco falou na internet, né? Tem que passar pela pagância. A gente vai esclarecer antes as coisas, aí depois a gente... Demorou. O convite tá aberto, tá ligado? Não, tô zoando. Primeiro tem que tomar um esporro. É, é isso, é isso, é isso. Não, mas é o esporro. Vocês querem falar sobre isso? Esporro de Amigo. Quer começar já com isso, mano? É, a gente começa na parte do EP. Tirar logo isso do caminho, né? É. Não demorou, mano. Mas tu viu, a parte, o bagulho que tu viu lá, foi só o clipezinho dele falando? Não, eu obviamente fui atrás de assistir o resto, né, mano? Entendi, entendi, tá. Pô, que bom, cara. Que bom. Não, então, eu... E aí tu forma uma opinião mais... Eu procuro formar uma opinião em base do... Da compreensão que eu tiro da situação, tá ligado? Tipo, eu não vou ouvir a coisa pelos outros. Outros, é, ou um lado, ou uma parada. Ainda mais uma coisa que pra mim é importante, que diz respeito a uma coisa que eu tenho, assim, no meu coração, tá ligado? Dá pra ver que tu tem mesmo, que toda hora tu fala do 085. Exato, mano, exato. Agora, tipo assim, é... Eu também não sou um cara radical em relação aos pensamentos e tal, não... É, eu sou flexível e eu gosto do programa, como eu falei. Então, foi atrás de entender a situação, tá ligado? Bom, mano, a visão que eu tirei da parada é, de fato, você não falou nada que fosse vir a ser algo negativo em relação ao Nordeste, tá ligado? Ah, só pra explicar pra galera o que a gente tá falando... Ah, sim, 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 fala aí. Rolou um flow com a Joyce... Contextualiza aí, e aí depois eu vou dar a minha visão do bagulho, tá ligado? Demorou, demorou. Então, a gente fez o flow com a Joyce, Joyce Hasselman, e a gente tornou uma discussão sobre como o Estado funciona e como é a relação do Estado com o Sudeste, o Nordeste, a distribuição dos impostos e tal. E nessa conversa, a Joyce tinha uma posição, que era uma posição que o Nordeste não conseguiria se desenvolver caso ele fosse emancipado do Brasil e ficasse por ele só, independente. Eu tinha uma posição contrária, mas na discussão eu também cheguei a falar que boa parte dos impostos que são pagos pela parte Sul do país são redirecionados pra parte Nordeste do país, e é isso que acontece através do nosso sistema político. Sim. Bom, o que eu peguei da situação, né? Eu também fui atrás de entender, como eu falei, tá ligado? E eu sou um cara que, mano, eu não entendo de política, tá ligado? A minha fita é a música, o que eu vivo mesmo, tá ligado? A parada que eu entendo da minha essência. E pelo que eu tirei, mano, o que eu acho que chateou a rapaziada, na sinceridade, é o que a conversa dá abertura a entender, sabe? Tipo, as interpretações que vêm quando essa conversa é tida, tá ligado? Claro que muitas vezes são ligados aos estereótipos que as pessoas já têm em relação ao nordestino, dele ser incapaz ou dele não ser inteligente o suficiente pra fazer a parada acontecer, tá ligado? E eu sou a prova, uma das provas, né? Que tem várias aí, tá ligado? Justamente que... Do contrário. Do contrário, exatamente. Então, eu acho que isso que magoou a rapaziada, tá ligado? E principalmente a galera que não foi atrás de entender ou de ver além, etc e tal. Porque isso já é uma ferida, tá entendendo? Sempre as pessoas terem um pouco essa impressão sobre o nordestino, tá ligado? E muito pelo contrário, a gente tem uma cultura muito foda que é, às vezes, pouco valorizada, tá ligado? É uma coisa que eu levo pra minha música pra caramba. A gente tem um povo realmente especial, por isso que eu tô falando, vocês têm que vir conhecer Fortaleza, mano. Porque você entende o valor da parada de outra forma. Então, eu acho que é isso, mano. Mas, cara, mas tu viu que 5 minutos, 20 segundos antes desse clipe aí, o Monarca, ele tava justamente falando isso aí que tá falando. Não, sim, mas... É louco assim, eu tô aqui só de por fora, porque quem falou a parada foi o Monarca, eu tava calado. A bomba é dele, né? A bomba é dele. Mas a verdade é que ele tava falando, cara, pra Joyce, tu acha que o Nordeste, o pessoal do Nordeste não se desenvolveria sem o Brasil? Pessoas trabalhando em prol do mesmo... Você acha que o povo nordestino, dado ele sozinho no mundo, se unindo, construindo, você acha que eles não iam olhar? O povo nordestino é muito brabo, mano. É brabo pra caralho, eu sei, porra. Minha mãe, meu... Tá ligado? Tanto minha mãe quanto meu pai têm raízes lá, tá ligado? Sim, sim. Não tem como eu entrar numa dessas. Mas eu acho que é mais isso, sabe? Que a rapaziada realmente ficou chateada por essa questão de dar abertura a certos pensamentos xenofóbicos, ou certas interpretações xenofóbicas em relação à nossa região, tá ligado? Que realmente é uma parada muito importante pro nosso país, é uma das coisas que dá cores diferentes, e vibes, energias diferentes ao nosso país, tá ligado? Então eu acho que a gente como pessoa pública, né? Eu sou um cara que, mano, eu me enxergo como maconheiro que fala besteira nas músicas e se diverte, tá ligado? E eu acho que tu se...